Patch Notes da atualização 2.1.0 do PUBG Mobile é o tema do vídeo de hoje. Num dos vídeos passados, vocês viram que eu fiz o Patch Notes da sequência dos fuzis de assalto. Hoje, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui a atualização das SMGs. A gente teve alteração na Uzi, na Vector, na Thompson, na UMP, na Bison e na Mira Laser. Então, bora ver tudo isso nesse vídeo. Eu vou falar o que alterou e vou explicar na prática, sem dados técnicos, para vocês. No final desse vídeo, você vai poder estar votando em qual vídeo ficou melhor. Se foi o vídeo onde é revelado o dado técnico, o quanto aumentou ali no dano base de cada arma, ou se é nesse vídeo prático, onde eu vou demonstrar para vocês como que funciona ali a alteração. Fechou? Então, se inscreve nesse canal maravilhoso que tanto te ajuda a comunidade do PUBG Mobile. Deixa o like nesse vídeo e bora partir, então, para o que interessa. Agora, galera, eu estou aqui, ó. Eu tenho uma UMP e eu tenho uma Vector... uma... Vector... 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 A dispersação de tiros da UMP 45, ela foi reduzida. Então, bora entender o que é a dispersação de tiros. Basicamente, galera, dispersação de tiros é o seguinte. É... é basicamente a precisão da arma. Como que funciona, então, Leg? Beleza, estou aqui parado. Se eu atirar aqui, ó, você vai ver que os tiros... Olha aqui o tamanho do quadrado que foi formado aqui. O tiro, ele está disperso. Isso significa que um tiro pega aqui, outro tiro pega aqui, outro pega no meio, outro pega embaixo, outro pega em cima e tudo mais, entendeu? O tiro, ele não vai focar num pequeno local mais igual era a UMP. Precisão roubadíssima. Aqui a gente vai ter um tiro um pouco mais disperso, tá? Basicamente é isso que acontece. Isso é a dispersação. Leguito, teve outra alteração na UMP? Teve, só que na minha visão, até onde eu percebi, não foi anunciado. Se você quer saber qual é a maior alteração na UMP, na minha opinião, fica até o final do vídeo que eu vou explicar ela já já. Fechou? Então, beleza. Na UMP foi só isso. A gente teve só uma pequena dispersação, tá? De tiros. E o que vai acontecer é que a gente vai diminuir a precisão da UMP. Ou seja, era arma muito OP. Era a melhor arma para o frente. Ela estava muito overpower. E por isso, eles decidiram nerfar a arma. Nerfar é quando você reduz alguma característica da arma. Você coloca ela um pouco mais fraca em algum dos quesitos, tá? Então, ela foi nerfada. A gente diminuiu a dispersação. Combinado? Então, beleza. Agora, bora passar então para o próximo tópico. Que é, a gente aumentou o dano básico e a velocidade de disparo da Thompson. Aqui tem segredinho. Segredinho aqui, daquele jeitão. Você não pode perder. Presta muita atenção para você entender tudo, tá? Então, dano básico, nada mais é do que o seguinte. Então, galera. Estou aqui naquele mesmo site que eu demonstrei para vocês. O link dele também vai estar na descrição, no comentário fixado. Para você conferir a arma que você quiser. Aqui a informação é pública. Você assiste o vídeo. É porque você sabe que aqui no canal do Leguito tem informações ocultas, fechou? Então, vamos embora. Basicamente, a Thompson, que é chamada também de Thumb Gun. Ela tem 38 de dano. Então, galera. O que que significa isso? O que que significa a Thompson ter 38 de dano nesse caso aqui? Então, galera. Basicamente, a gente vai ter um dano básico dela aumentado, tá? Então, ele foi aumentado de 38. Ele foi, pelo menos, para 39. A gente não sabe o quanto, porque o PUBG Mobile não informa. E a gente tem também a velocidade do disparo. E muita gente não sabe o que é a velocidade do disparo. E eu vou explicar para você aqui em La Prática. Basicamente, vamos abrir aqui um treinamento um pouco mais longínquo para você entender melhor o funcionamento aqui e a malemolência. Bora aqui colocar a Thompson no individual. Vou abaixar o editor. Vai dar zoom lá para você entender e prestar muita atenção no barulho, tá? Esse vídeo aqui eu estou fazendo ele com cabo, como você pode ver aqui, porque eu não posso ter atraso de som. Então, mais uma inovação que o Leguito trouxe aqui para você, para o vídeo ficar perfeito. Se você não deixou o seu like até agora, deixa, meu amigo. Deixa, porque isso aqui é importante demais, tá? Então, beleza. Aqui, ó. Bora entender aqui o funcionamento. Velocidade do disparo. O que é que é? É assim, ó. A velocidade que vai contar entre o tiro sair do cano da Thompson até chegar no alvo. Então, presta atenção no som que vai fazer aqui a Thompson e quando o tiro vai chegar lá no alvo, tá? Então, vambora. Você conseguiu perceber que existe um atraso entre o tiro sai da Thompson e chega lá no alvo? Você conseguiu perceber isso? Então, se você não percebeu, venha comigo que o Leguito vai demonstrar para você em La Pratique. Presta atenção agora com a M4 o tanto que a história é outra. Você consegue perceber agora que quase que simultaneamente, com pouquíssimo delay, a gente tem o tiro fazendo o barulho e praticamente já instantaneamente chegando no alvo. E com a Thompson a gente tinha uma outra história, basicamente. Olha aqui para você ver a diferença, ó. Tá vendo que o hitmark lá, ele vai me contar quando acertou o tiro? Olha, galera, a diferença. Se acertar o alvo, né? Se errar, aí não dá para ver, né, Leguito? Então, vambora. Você consegue ver o tamanho do atraso que está acontecendo? Pois é, ainda falando da Thompson ou da Tommy Gun, você pode chamar como você quiser, a gente teve aqui um aumento na velocidade do disparo da Thompson. Mas, como você viu, ele ainda está lento. Mas aí que está, aconteceu algo na minha visão, isso sou eu que estou falando, você pode testar e deixar também nos comentários a sua opinião. É que o disparo, a velocidade do disparo, ela foi reduzida em todas as SMGs. Eu tive pura experiência jogando em live aqui e até comentei nas lives. Se você não viu, passa lá para ver, porque isso é muito importante. O que aconteceu foi que eu estou atirando de ump e o tiro parece que está atirando feijão. O que aparentemente acontece é que, sabe quando você atira de VSS que o tiro demora um tempo longo, né, para chegar no alvo, o que acontece é que a ump, ela se igualou nesse quesito. Então, para mim, é uma parte um pouco menos interessante. Isso aí vai diminuir o uso da ump demais. Eu vou demonstrar isso para você agora na prática. Bora, galera, então. Olha aqui para você ver, estou com a umpzinha daquele jeitão. Agora, confia. Veja a demora que vai demorar para chegar. Cara, está demorando demais, velho, demais, mano. Olha o que fizeram com as SMGs no PUBG Mobile. Isso aqui não foi anunciado, não, tá, galera? Isso aqui é o leguito que percebeu. Por isso, você deve se inscrever nesse canal. Você deve deixar o seu like e, muito importante, que você compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Bora deixar todo mundo informado, molecada. E vamos, bora e partiu. Bora de novo, ó. Cara, está demorando muito. De reddote o bichinho vai de jeve o tiro. Olha isso, molecada. Olha isso. Olha o quanto demorou aqui na ump. Mas, no final do vídeo, vou fazer um outro teste muito interessante com vocês. Então, vamos, bora partir para os que interessam. No próximo tema aqui, eu quero avisar que a cadência de tiro da PP19, Bizon, aumentou. A cadência de tiro é justamente isso aqui que a gente vai estar trabalhando. É a velocidade que a arma dispara, né? Basicamente é assim, ó. Para exemplificar a cadência de tiro, não é a velocidade em que o tiro sai do cano da arma e chega até lá no alvo. Não. A cadência de tiro é quantos tiros a PP19 Bizon vai disparar em X tempo. Então, basicamente, se eu tenho aqui uma PP19 Bizon, por exemplo, não vou lá pegar não para o vídeo não ficar longo, tá? Estou aqui com a PP19 Bizon na mão. Bora, confia. Presta atenção que você vai aprender. Aí, eu vou gastar, por exemplo, 3 segundos para atingir totalidade aqui do meu pente. Então, se aumentou a cadência de tiro agora, antes de aumentar a cadência de tiro, eu ia gastar 3.5 segundos, entendeu? Então, eu vou gastar mais tempo para acabar com o meu pente de 53 balas aqui com a PP19. Então, basicamente, essa é a mudança que aconteceu dentro da PP19, entendeu? Então, basicamente, aqui a cadência de tiro, eu já te expliquei o que é, né? Então, basicamente, você já sabe o que é dispersação, você sabe o que é dano básico, o que é velocidade do disparo e sabe o que é cadência de tiro. Se você entendeu todas as informações, deixa no comentário aí abaixo que eu quero ver, então, se você é o bichão. Fechou? Agora, eu quero avisar para vocês que a gente teve o dano da use e da vector reduzido, tá? Então, assim, como eu disse para vocês, a gente tem ali aquele site, né? E aquele site, basicamente, é o seguinte. Eu vou pôr ele aqui de novo na tela. Então, galera, voltando aqui, se você tem aqui, ó, o dano da microusse reduzido, o dano, então, de 23, ele vai estar de 22 para baixo, tá? Então, basicamente, é isso aqui. Se a gente tem, então, o dano da outra arma reduzida, que é da vector, a gente vai ter, então, essa mesma situação, tá vendo? Ó, crisis vector de 31 vai estar 30 ou abaixo. Então, a gente teve essas duas mudanças, essa mudança nessas duas armas aqui dentro do PUBG Mobile. Mas aí, a gente vai levantar, com certeza, aquela questão, né? É, Leguito, vale a pena continuar jogando com um fuzil e uma SMG para o aumento do desempenho dentro do PUBG Mobile? Todo mundo, com certeza, vai ficar com essa dúvida. E eu respondo para vocês. Bora ver na prática, molecada. Vou estar dando aqui uma partida no metrô, ó, no Arena Royale e bora ver, então, do que o Leguito é capaz. Bora entrar só de SMGzinha da massa. Bora olhar aqui, ó. Eu tô de ump. Vou testar com a ump, que aqui a gente vai entender a malemolência da cadência aqui, da velocidade do disparo. Fechou? Então, bora ver. Isso aqui eu não gostei. Eu achei que agora vai reduzir bastante o uso da SMG Cavalá. Então, bora ver. Aqui vai dar para ver certinho, ó. Que eu tiro daqui, para ele chegar até lá, amigo, muita coisa pode acontecer. Bora ver quem são os inimigos. É o Kuri, é a Zabaleta, é a Nikonz e é o QBZ. Sambi, não conheço ninguém. Ao mesmo tempo, conheço todo mundo. Bora ver. Tá vendo, galera? O tanto que o tiro demora para chegar em vagabundo. Aí de pertinho, igual esse aqui, ó. Meu Deus! Meu Deus, galera. Olha o tanto que demorou, galera. O Leguito, o Pinou, fez preservado aqui, mas tudo bem, tudo certo. Espero que tenha dado para entender. Mano, o tiro não chega, tá vendo? Você tá acertando o cara, mas você tá com a mira em cima do cara e não marca o hitmark. Acabou a ump no PUBG Mobile. É o tema do vídeo de hoje, meu amigo. Acabou. A gente está na frente. O que? É o que? Mano, acabou. Acabou. Não dá para usar essa arma mais, não. Enfim, desculpa. Olha isso, mano. Mano, olha isso, velho. Mano, isso aqui é assim, ó. Atira, tira a cara. É galera, não seja um lag Cala aqui, cala aqui, venha, venha Estou atirando o feijão Great, você está a ganhar É o brabo mesmo, abriu a boleta em frente eu Ah mano, não vai matar nunca Olha como ele vai, vai Não posso nem gravar meus vídeos em paz Se eu recebo tiro no loot família, como é que ele faz? É isso galera, tamo junto Espero que vocês tenham entendido tudo de coração mesmo Deixa nos comentários se você percebeu essa mudança Se sim, se não E bora ver então A dica que o Leguito dá é para você utilizar na média A sua arma de longe né Tipo assim, DP infelizmente Tipo M4, Scarelli, aí é top E só para curtinha você utilizar a UMP Igualzinho a galera fazia com a Uzi antigamente Você lembra? Então, bora, bora chegar Grandão na fita E o bagulho é louco O processo é lento, valeu É nóis E fim Tchau 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 Tchau